Bom pessoal, estou de volta aqui mais uma vez no canal para estar trazendo informações para vocês a respeito da assinatura presidencial com relação à medida provisória 1106 que garante a liberação do empréstimo consignado. Gente, hoje pela manhã eu vi que muitas pessoas relataram que viram aí em alguns canais que o presidente Bolsonaro já assinou a medida provisória que garante a liberação do empréstimo consignado, tá? E daí muitas pessoas disseram, Osana, eu fiquei aguardando o seu vídeo para você divulgar. Gente, olhem só, por que eu não divulguei essa informação aqui para vocês? Por que eu não divulguei? Por que, primeiramente, pessoal, não tem ainda nenhuma confirmação oficial, não tem ainda nenhuma fonte que prove realmente que foi assinado. Não tem nenhuma fonte que prove que foi assinado pelo presidente Bolsonaro. E aqui no meu canal eu só trago notícias para vocês quando tem uma fonte, tá? Eu não posso passar aqui a informação para vocês simplesmente de boca, eu tenho que provar que realmente foi assinado, tá? Então, assim, eu já pesquisei no site do Ministério da Cidadania, já pesquisei no Instagram, no Facebook, tanto do Ministro da Cidadania como também do presidente Jair Bolsonaro, não encontrei nenhuma informação com relação à assinatura presidencial. Pode ser que ele tenha sido assinado realmente, pode ser, tá, gente? Mas como eu não tenho essa prova, eu não vou trazer aqui para vocês. Eu só passo a informação aqui no meu canal quando eu tenho uma prova aqui concreta, onde eu mostro para vocês a informação e eu divulgo aqui com clareza, tá? Então, simplesmente por esse fato, eu não trouxe ainda essa notícia aqui para passar para vocês. Porém, o prazo é até hoje, dia 3 de agosto, tá? Então, se o presidente não assinou, ele vai sim assinar. Caso ele não tenha assinado, ele vai sim assinar. E o mais importante do que isso, gente, não é assinatura, não. É a publicação no Diário Oficial da União. Então, vamos supor que o presidente assinou. Então, agora precisa ser publicado no Diário Oficial da União. Não basta só assinatura presidencial, não, tá? Então, tem que ser publicado no Diário Oficial da União para que entre em vigor, para que, de fato, comece a valer. E a segunda etapa é ser regulamentada pelo Ministério da Cidadania, tá bom, gente? Então, ah, o presidente assinou, já posso contratar o empréstimo? Não, não é bem assim, tá, gente? Não é bem assim. Quando o presidente assinar, se ele ainda não assinou, quando ele assinar, precisa ser publicado no Diário Oficial da União e precisa ser regulamentado pelo Ministério da Cidadania. Tudo isso vai ser resolvido ainda esse mês. E a assinatura presidencial e a sanção, né, do presidente Bolsonaro vai sair ainda hoje, tá? Hoje ainda teremos informações, novidades com relação a esse assunto. Então, quando tiver uma informação concreta, uma notícia oficial, eu venho aqui repassar para vocês em primeira mão. Passar a notícia. Olha só, pessoal, saiu aqui a confirmação. Tal, tal e tal. Foi publicado no Diário Oficial da União. Então, sem muita enrolação, sem muito falatório, eu vou estar trazendo aqui a notícia para vocês quando sair realmente, tá? Por enquanto, somente tem pessoas falando que foi assinado, mas não tem uma comprovação. Não tem uma comprovação. Então, eu não posso trazer aqui para vocês esse tipo de conteúdo onde eu não tenho como provar que foi assinado. Tá bom, pessoal? Qualquer notícia nova, eu volto aqui no canal para estar atualizando vocês. Então, é importante vocês serem inscritos aqui do nosso canal, se você ainda não faz parte. Se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações, deixe o like também, que é importante. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, a qualquer momento eu volto, tá? Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus. Vamos lá.